E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo que ele lançou recentemente na Steam, não tem pra celular infelizmente, ele é pra computador, chamado Windmill Kings, né, que são os reis dos moinhos de vento. O que que acontece aqui, né, eu vou explicar pra vocês a historinha, quem quiser avançar fica à vontade, basicamente, né, somos esse rei vermelho aqui, e daí pedimos ajuda pra aquele cara pra... Porque a gente tá com fome, nosso rei ainda tá passando por necessidades e quer pão, né, pra alimentar a galera. Daí vem esse feiticeiro, esse mago aí, né, fala que vai ajudar, que criou uma... que tem uma habilidade de teleporte que pode ajudar ele, aí ele fala, ótimo, sei que, só que em vez dele fazer o teleporte, ele cria um clone da gente, né, e daí esse rei, né, ele finge que ele é o original, tá vendo? Ele fala, ah, quem é que ele impostou, não sei o que, aí eles mandam ele me prender, e os guardas falam, ah, em quem a gente deve acreditar? Aí ele fala, ah, a gente devia perguntar o mago, só que o mago fala que o verdadeiro é o azul, ou seja, o mago tramou uma armadilha aqui pra dominar o castelo, dominar o reino pra eles, né. Hoje eu ia aqui um pouquinho me atender, é bem interessante, e, bom, se vocês gostam, deixa o like e se gostar, aqui tá falando, né, que alguns dos guerreiros, esses fraquinhos aqui se juntaram a mim, e que a gente tem que conseguir o trono de volta, né, de crescer, né, o nosso exército e conseguir o trono de volta. E daí como é que funciona? Tá vendo aqui, ó, que tem vários guerreirinhos, o que tá andando sozinho? Ah, cliquei sem querer. Cada um desses aqui é um adversário que você tem que lutar pra você, como é que fala, você conseguir eles pro seu time. Então eu vou lutar contra essa curandeira aqui, né, uma healer, mercenário, sei lá se é a minha mulher, mas enfim, é o healer, que é curandeira. Eu vou sair aqui usando vários de uma vez, e daí, pode ver que a gente faz aqui vários desses guerreirinhos, cada um tem 30 de vida e 5 de dano, né, aquele 1 ali eu não sei o que que é, acho que é crítico, né, chance de dar crítico, sei lá. E cada um que a gente derrota, eu vou acelerar aqui, a gente ganha um dinheirinho, tá vendo, né, no caso deles a gente ganha 20, e eu posso fazer mais. Bom, beleza então, a primeira fase é tranquilinho, as outras fases já começam a ficar mais difíceis. Ah, a gente vai liberando habilidades também, beleza? E essas habilidades a gente pode usar de acordo com essas estrelas que estão ali do lado do dinheiro, né, 20 estrelas mais ou menos, a gente consegue usar uma habilidade. Você pode locomover aqui apertando, né, clicando com o mouse, e eu apertando o A, W, S, D, né. E ó, essa aqui por exemplo é uma habilidade, ó, eu vou lutar contra esse mago aqui pra vocês verem, eu vou ganhar essa habilidade que congela todo mundo, né. Só que pra usar ela eu tenho que ter, ó, eu posso ver a informação dele? Não, não posso. Ó, tem que ter 10 estrelas. Eles já começaram a roubar, sei lá, com 15 estrelas, eu com 0. Você ganha, acho que a cada, sei lá, 10 segundos ganha uma, não sei. Deixa eu acelerar aqui. E a cada um que você derrota você ganha uma estrela também, o que é muito bom. Ok, então vamos lá. Bom, como eu falei, espero que vocês gostem, se gostar deixa o like aí, ó, me congelaram. Por 10 segundos eu vou ficar nessa posição congelada aí. Porque daí se vocês curtirem bastante, eu posso, quem sabe, fazer mais vídeos, né, continuar até o finalzão no castelo. Porque em um vídeo só acho que eu não consigo chegar no castelo não. Mas ó, vamos derrotar aqui, chamei vários desse healer, né, esse curandeiro aí. Beleza, olha só, não para de chamar, rapaz. Ok. Então vamos derrotar aí mais uma cabaninha, né. E ó, recorrendo ali. E liberamos aqui agora uma habilidade, que é essa daqui, o Frost. Bom, vamos nesse aqui agora que é o arqueiro. Pode ver que a gente vai liberando ali na esquerda, aqui em cima, né, onde tá o mouse. Vocês vão ver no mouse, mas enfim. Começa com esse guerreirinho aqui, né. Depois tem aqui esse, esse healer. E agora se a gente derrotar esse arqueiro, vamos liberar ele. Esse mago a gente não derrota. Esse mago é apenas essa habilidade. São 4 habilidades que tem, ó. São 1, 2, 3, 4 magos exatamente. Cada um vai me dar uma dessas habilidades. E o resto aqui a gente pode conquistar? Ah, não, nem todos. Tá, vamos nesse aqui então. Então, ok, a gente tem que derrotar eles pra ver se, né, vale a pena. Se eles acham que vale a pena se juntar o meu time. Deixa eu acelerar aqui, né, porque ninguém merece ficar andando devagarzinho. Ih, eu tenho que tentar derrotar eles rápido. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa, ele é muito forte. Caramba. Quem que é esse cara aí? Arqueiro, ué? Meu Deus, faz mais. Não sei. Bruto. É um bruto. Ai, eu tenho que congelar. Ai, congela, congela. Opa, calma aí. Deixa eu juntar mais. Boa. Cadê congela? Boa, congelei. Os arqueirinhos são chatos que já estão de lua. Mas esse bruto é muito forte, cara. Ele tem 40 de vida. E 7 de... De dano. Meu Deus, que susto. Tá muito alto o meu fone. Boa, vencemos mais um. Ok, então. Vitória. E vamos avançar. Esse jogo, como eu falei, né, ele é pra Steam. Steam, infelizmente, ele não é graça. Ele custa 10 reais, mais ou menos. 10, não sei quanto. Então, se você tiver um computadorzinho, que não precisa ser muito bom, não, cara. Se tiver uma conta no Steam, um computadorzinho, ok. Você pode jogar. Porque ele é levinho. Tem, tipo, 180 megas só. Mas leve que muitos jogos de celular, inclusive. Tá todo... Todo moinho de vento, né? Que tá sendo controlado. Que eu controlar, eu ganho 200. Ah, eu começo com 200 a mais de dinheiro por batalha, é isso? Bom, vamos arriscar. Isso aí são só os brutos, né? Então, eu acho que eu vou conseguir. Porque os arqueiros já foram... Com os arqueiros já foi mais tranquilo, né? Mas aí tem muita grana, pessoal. Olha aí, 450 ainda. Ele já usou isso tudo de bruto. Vamos acelerar aqui, né? Ainda tem isso... Ah, vamos usar o arqueiro, é verdade. Aqui custa 30. O arqueiro vai ser bem útil. E esse healer aqui, pessoal, ele cura eles mesmos, sabe? Eles não curam nos outros, não. Se eu não me engano, eles só se curam. Tá vendo ali? Mais dois ali, ó. Vamos usar mais arqueiro. Nossa, eu vou chamar muito arqueiro. Vou chamar muito arqueiro. Ah, foi tranquilo até. Então, beleza. Olha o exército de arqueiro, pessoal. Tem muito arqueiro, gente. Então, ok. Vamos pra mais um. E conseguimos aqui, né? Agora, olha só ali em cima. Gold at Star of Battles, né? O dinheiro no início das batalhas. 500. Antes de eu ir... Não, eu vou seguir esse caminho aqui. Vou por aqui. Eu vou descer. Vou nessa maguinha aqui. Sei lá, se é uma maga. Depois eu vou ali pra cima. E vou dar a voltinha. Tá essa guarnição, sei lá. Essa torre aqui. Tá, tá cheio de inimigos. Você tem que derrotá-los pra poder passar. Tá, tem três tipos de inimigos. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Se eu chegar... Ah, muitos arqueiros. Mais vários aqui. Beleza. E lembrando que eu vou acelerar, né? Eles também tem arqueiro. Esse é o mesmo guerreiro que eu. E tem habilidade que... Nossa, eles têm duas habilidades que eu não tenho. Só que aí não tem a gente congelar. Isso aí eu tenho vantagem. Caramba, cara. Oxi. Vamos lá, time. Vou congelar todo mundo. Derrota, 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 derrota. Congela, congela. Boa. Isso aí. Faz mais arqueiros. Mais healer. Olha o tamanho do cara que ele chamou. É tipo um boss. Ah, é o rei. O reizinho tá controlando ali, ó. Ah, eu preciso de... Boa, boa. Avança, 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 avança. Eu preciso de mais. Ah, o problema... Não... É. Não valeu muito a pena chamar os arqueiros não, pessoal. Porque eles não se juntam. Eles não se acumulam. Eles ficam, tipo, muito longes. Enquanto um tá sendo derrotado, o outro vai avançando. Tá vendo? Ah, aí não. Porque, tá vendo? Os guerreirinhos, eles se juntam. Os healers se... É... Que que foi isso? Ah, essa bola de fogo deles ali. Meu Deus, gente. Ferrou muito. Não, tem muito arqueiro ainda. Rapaz, peraí. Beleza. Vai, eu uso um aqui. Vou conseguir acumular mais. E assim que eles... Se soltarem ali, ó. Tá, ainda não. Beleza. Eu ia usar de novo, mas não precisa não. Ah, é? Vou te congelar ainda, seu otário. Corre, rei. Eu ganhei uma conquista ali. Tower. Eu tinha ganhado uma outra conquista antes. Que eu esqueci qual que foi. Quando eu tinha jogado a primeira vez pra entender, né? Assim que eu derrotei o primeiro ou o segundo inimigo aqui. É... Eu ganhei a conquista. Bom, consegui passar aqui agora. Liberei... Liberei nada, né? Só consegui passar. E... Vamos lá lutar contra essa menininha aqui. Porque ela parece ser bem forte, né, cara? Porque ela tá lá na frente. Como, tipo, um dos últimos que eu vou liberar. Mas vamos tentar, né? Eu vou soltar vários aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Beleza. Vou ficar só nos dois aqui, pessoal. Porque, como vocês puderam ver, né? Os magos, ele... Os arqueiros, eles não avançam. Nossa, ele é muito forte de ataque, cara. Os magos não. Os arqueiros, né? Eles ficam parados. E jogou esse brutão também aí. Mas não aparece ele ali em cima. Por que que... É... Nossa, mas eles são muito fortes, cara. Eu tô custando pra derrotar. Vamos lá, time. Derrota o grandão. Derrota o grandão. Boa. Aê. Boa, boa. Congela, congela. Não, congela ainda não. Tem tempo ainda. Caramba, cara. Ok. Bom, eu acho que a gente ia conseguir mostrar tudo em um vídeo aqui só. Tá. Então comenta aqui embaixo exército, pessoal. Pra eu saber que você tá assistindo até aqui. Já temos aí quase dez minutos de vídeo. Comenta aqui exército. Porque sim, eu sei que você tá assistindo esse videozinho até aqui, este momento. Bom, mais uma torre que eu vou ter que derrotar aqui a galera. Eu liberei essa menininha agora, que eu não sei o que ela faz. Ela... Tem que comprar essa casa. Como é que eu compro essa casa? Tá, vou comprar vários aqui. Uns arqueirinhos também. Vários healers aqui. Mais um desse. E acelera. Como é que eu compro essa casa aqui? Eu não sei agora. Bom, vamos ter que descobrir. Ó, eu clico aqui em cima. Ah, clico aqui em cima. Beleza, comprei. Bom, vamos soltar várias dela. Beleza. Mais uns aqui. Nossa, mas eles são fortes, cara. Caramba, jogou o grandão aí. Ferrou. Eu preciso de vinte estrelas ali, ué. Vai, vai, vai. Vinte, 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 vinte. Não, tá atacando o grandão aí. Ferrou. Mais um só. Boa. Isso aí, isso aí. O de trás ali que venha. Ok, galera. Tá indo. Preciso de mais vinte agora. Ok. Vamos conseguir. O exército tá muito grande. E bora que bora, moleque. Ah, vamos conseguir também. Vamos fazer mais um. Ah, é? Dro... Ah, eu vou ter que liberar isso aqui, ué. Como que eu liberar? Cara, que ataque roubado essa chuva de meteoro. Eu usei a habilidade ainda minha na hora que todo mundo do meu time morreu. Aí não adiantou de nada. Bom, eu perdi. Sim, quase venci. E eu perdi. Porque a batalha foi muito difícil, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou lutar aqui contra esse cara aqui primeiro, beleza? Esse maguinho, porque eu tô... Ah, é ele mesmo, lá. Eu tô na esperança de liberar aquele ataque ali, pessoal. Aquele ataque ali, ele é muito roubado. A chuva de meteoro, inclusive, né? Os que eu perdi agora, eles têm, né? Por isso que eu perdi. Vocês viram no finalzinho ali, né? Olha que roubado. Mas consegui avançar bem. Beleza. Ok. Eu vou liberar esse ataque aí agora, provavelmente. Congela eles. Boa. Meu olho tá coçando agora. Então, cisco no meu olho... Ai, meu Deus. Vai, derrota, derrota. Não deixa eles vencer a gente, não. Esse cisco não vai me vencer. Nem eles, nem meu cisco. Caramba, cara. Esse bicho forte. E essa aqui parece que é como se fosse a fusão do guerreirinho, né? Com o... O curandeiro. Porque ela também se cura. Então é interessante. Eu liberei agora. Bom, vamos testar primeiro nesse cara aqui. Vamos testar primeiro neles lá. Tô com a chuva de meteoro ali, sim. Ok. Vamos lutar contra esses guerreiros que também são fortes. Eles vêm, inclusive, na... Peraí, eu posso encontrar aqui. Ah, tem que ter quatro estrelas. Beleza. Vamos montar quatro estrelas ali, pessoal. E daí a gente compra essa casinha aí. Vamos acelerar, né? Caramba, isso é um cisco real no meu olho. Tá coçando pra caramba. Então, ó lá. Junta quatro daí. Eles são bem fortes. Caramba! Ai, meu Deus. Compra. Vai, faz isso aqui. Sai! Não! Ele quer a minha casinha, gente. Tá, mas talvez a gente consiga. Ó, tá avançando muito. Fazendo os arqueirinhos. Tá, beleza. Eles não... Ué? Parou de chamar? Beleza. Obrigado. Acabou o dinheiro deles, olha lá. Otários! Acabou o dinheiro deles! Que otários! Chamaram tanto guerreiro que acabou o dinheiro e eles não... Nossa! Não, então agora é a hora, pessoal. Vamos tentar antes mais uma coisa aqui. Onde é que tá o carinho da máscara? Nossa, lá na frente? Tá, mas esse vídeo aqui vai ter que ser dividido em umas duas partes mesmo, galera. Mas espero que isso aqui tenha save, né? Tá. Será que isso aqui é mais fácil do quê? Vamos tentar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Faz o resto daqui. Vamos lá. Ah, mas acho que eles são mais fraquinhos. Porque só tem o guerreirinho igual o meu. E esses arqueiros que são mais fortes, pelo visto, né? Mas, ó, vem aqui, faz um. E vamos fazer vários desses aqui agora. Vem lá, tem mais dano do que ele. Tem mais vidro do que ele. Tem até a cura também. Igual o primeiro ali, o... Primeiro não, o healer. Ah, liberei ele, é verdade! Nossa, vou jogar muito dele. Ele custa 60. Ele é mais caro, mas ele é muito forte. Olha os castelinhos ali. Tá, eu quero usar chuva de meteoro. Ó, beleza. Vai, 1, 2, 3 e... Chuva de meteoro! Ai, não. Vamos jogar só isso aqui, ué. Ele... A chuva de meteoro acerta minhas... Nossa senhora, cara. Acerta minhas bases também, pessoal. Não vou usar, não. Não vou mesmo. Não tem como... Não tem como curar, tipo... A torrezinha. Mas, beleza. Esses caras aí e essa menina já são fortes o suficiente. Caramba, gente. Que tenso. Meu Deus, o negócio acerta minhas bases também, cara. E meus guerreiros. Eu não vou usar isso aí mais, não. Se bem que pra aquele... Eu vou... Tá, é questão de honra, pessoal. É questão de honra a gente finalizar esse vídeo derrotando essa galera aqui, ó. Pra baixo. Beleza? Vamos derrotar eles aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, deixa o like aí. Eu preciso tá de início aqui e começar com um pouquinho deles, né? Deixar uns duzentinhos ali, ó. Beleza. Pra gente poder acumular dinheiro, né? E construir nossas torres. Ó, vou construir essa aqui. Caramba. Libertei outros... Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Vai, faz isso aqui. Faz mais, faz mais, faz mais. Boa. Tá, o ninja. É o outro arqueiro, na verdade, né? Arqueiro ninja. Vou usar só esse aqui agora, pessoal. Esse aqui também. Vou usar só os três debaixo aqui. Só os três debaixo. Tá, preciso congelar eles. Eu não vou usar o meteoro mais, porque vocês viram o que aconteceu, né? Nossa, tô usando muito esse arqueiro. Não precisa, cara. O arqueiro, infelizmente, ele não acumula em cima do outro. Então, vamos só... Ah, boa! Aê! Agora com esses novos guerreiros aí, eu nem precisei de usar a habilidade de tubo de meteoro, não. Tá bom, mais um, então. Vamos lutar contra o outro maguinho ali? Vamos mais esses dois aqui, pessoal. E daí, no próximo vídeo, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco e o castelo pra finalizar, beleza? Então, se é realmente que vocês gostem, que aí eu faço um segundo vídeo sim, com certeza. E daí a gente finaliza... Opa, outra habilidade, que é um terremoto? Parece que sim. Parece que sim. Ó, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três. Deixa 150 ali, beleza. Tá, ok. Vai assim mesmo. Eu tô com medo de... Caramba! Ele acerta a torre, minha torre. Já perdeu vida. Ah, agora que eu reparei lá. Pera aí, vou fazer um desse aqui. Beleza. Joga várias desse aqui agora. Meu Deus! Isso aí vai me prejudicar muito. Vou usar várias desse aqui então, pessoal. O terremoto, ele só acerta as torres. Só que não acerta a torre dele. Ou seja, não deve me acertar. Não deve acertar a minha torre também. Não usa mais um não, por favor. Ah, foi até aqui de boa. Foi rápido. Tranquilo. Beleza. E bora finalizar aqui agora lutando contra esse outro bruto aqui. Conseguindo mais um moinho, né? Pra ter mais dinheiro na próxima luta. Então, vamos lá. Um, dois, um, dois, um, dois. Vários aqui. Esse bruto, ele é fortinho, né? Mas assim que eu conseguir construir. E eles não tem habilidade nenhuma, né? Só protege o moinho. Ó, consegui aqui. Faço vários deles já. Boa. Vai, cinco. Consegui aqui. Faço mais uns deles aqui já. E... Aqui também. Faço umas delas também aqui já. Boa. Eles já vão dar conta, galera. Eles já vão dar conta. Beleza. Faz vários aqui. Vamos conseguir. Ele tem muita força, né? Ele tem oito de dano. Cinco de HP. E o bicho é bruto. É forte. Bruto, na verdade, é outro, né? Que inclusive a gente não libera ele. A gente podia, né? Liberar ele pro nosso time. Bom. Então, eu não consegui usar a habilidade do terremoto. Porque não teve... Eu podia ter usado aqui agora? Pô, acho que eu podia, né? Eu vacilei. Mas, enfim. Eu começo 700 de dinheiro agora. E vamos continuar no próximo vídeo. Caso vocês queiram. Então, deixa o like se gostou. Um beijo. Um beijo. Até mais. Fui!